Não, 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 não dá mais Não, 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 não dá mais Já o Senhor diz pra mim o que devemos fazer Pra sobreviver Preciso entender por que vivemos assim tão só Tão só Há muito tempo vivemos nessa, ó Pai Criador Intercede depressa, ó meu Senhor A minha fé me faz viver, pois tens poder Tudo aqui é uma farsa, dá pra ver Ô já, vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já, sei tens poder Vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já, sei tens poder Rezo pedindo a ti Pra nos libertar Desse sistema cruel Pra que ele desista de nos varrer em monte Nos liberta Nos liberta Rezo pedindo a ti Pra nos libertar Desse sistema cruel Pra que ele desista de nos varrer em monte Nos liberta Nos liberta Nos liberta Vem nos salvar de todo mal que há Fazer com que os seres humanos jamais percam a fé Pois minha fé me faz viver, pois tens poder És nosso pai, nos liberta És nosso pai, nos entenda Criador, ó Pai Vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já, sei tens poder Vivemos como animais, amigo assim Vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já, sei tens poder Não, 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 não dá mais Não, 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 não dá mais Pra viver Rezo pedido a ti pra nos libertar Desse sistema cruel Pra que ele desista de nos valer o monte Nos liberta, nos liberta Vem nos salvar de todo o mal que há Fazer com que os seres humanos jamais percam a fé Pois minha fé me faz viver Pois teis poder És nosso pai, nos entenda Criador, oh já Vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já Sei teis poder Vivemos como animais, amigo assim Nos tira dessa já Sei teis poder Oh já Música 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 Só sei o autor do crime Mentiroso Mentiroso Música 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 Meu love Mentiroso entrão Que diz que um negro prara matou Não conhecestes meu amor Testemunho falso És o impostor O assassino puxou, ninguém viu Antes de morrer ela me revelou Impostor Mentiste sim Impostor Mentiste sim Impostor Impostor Só eu sei o autor do crime Mentiroso quem falou Que o assassino é Esse negro pra Mister não bebia não Quem falou mentir Não foi ele Só eu sei quem atirou Antes de morrer ela me falou Quero envolver a minha história Com inveza de mim Só sei que não foi o negro pra Quem tirou o ester de mim Pois só eu sei quem matou Meu love Sei que não foi o negro pra quem tirou o ester de mim Pois só eu sei quem matou Meu love Música Música Amém. Amém. Te peço que me compreenda, não podes me abandonar, ter você com outro amor, pra mim será um sonho, vem me dizer, isso tudo é brincadeira, que não vais me abandonar, que somos a mesma sombra, que o nosso amor jamais morrerá, que tudo isso é uma lenda, vem me dizer, isso tudo é brincadeira, vem dizer, que de mim não vai se separar, nos dá outra chance, pois juntos acredito ser feliz. Deixe o amor nos levar, dentro da água do rio, mas não me diga que tudo acabou, que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Muitos falam de você, me pedem pra te esquecer, que de mim só quero estirar a onda, mas não quero acreditar. Me responde, me responde, quero saber porque, tudo acabou, por qual motivo, me diz agora o que fazer, sozinho aqui, sem teu calor, a tua ausência me consome. Vem me dizer, vem me dizer, isso tudo é brincadeira, vem dizer, que de mim não vai se separar, nos dá outra chance, pois juntos acredito ser feliz. Deixe o amor nos levar, dentro da água do rio, mas não me diga que tudo acabou, que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Muitos falam de você, Muitos falam de você, me pedem pra te esquecer, me pedem pra te esquecer, que de mim só quer estirar a onda, mas não quero acreditar. Me responde, quero saber porque, tudo acabou, por qual motivo, me diz agora o que fazer, sozinho aqui, sem teu calor, a tua ausência me consome. Vem me dizer, vem me dizer, isso tudo é brincadeira, vem dizer, que de mim não vai se separar, nos dá outra chance, pois juntos acredito ser feliz. Deixe o amor nos levar, dentro da água do rio, mas não me diga que tudo acabou, que tudo acabou. Não me diga que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Que tudo acabou, não me diga que tudo acabou. Sou João do Silva, sou de Maceió. Cantei, passei no teste, três anos atrás, meu reggae aprovou, conquistando multidão, eu sei que ele te atrai. Esteja no norte ou não, esteja no norte ou no sul, crianças e velhos conquistou, eles cantam e dançam como eu sou. Eu sei que sou, eu sei que sou, eu sei que sou, eu sei que sou pra eles, orgulho, Oswaldo Silva de Maceió. Voltei pra detonar, sou Oswaldo Silva de Maceió. Meu reggae e os DJs vão detonar. Meu reggae transmite uma mensagem. Se parar pra ouvir, se parar pra ouvir, vai perceber, só fala de amor e de paz. Uma febre sem curar, rapaz. Meu reggae é limpo, eu sei, por isso que eu conquistei vocês. E além do mais, só te fará viver, é o mal que desejo a você, Oswaldo Silva de Maceió. Voltei pra detonar, sou Oswaldo Silva de Maceió. Meu reggae e os DJs vão detonar. Sou Oswaldo Silva, sou de Maceió. Cantei, passei no teste, três anos atrás. Meu reggae aprovou, conquistando multidão. Eu sei que ele te atrai, esteja no norte ou no sul. Crianças e velhos conquistou, eles cantam e dançam com o meu som. Eu sei que só pra eles orgulho, Oswaldo Silva de Maceió. Voltei pra detonar, sou Oswaldo Silva de Maceió. Meu reggae e os DJs vão detonar. Oswaldo Silva de Maceió. Oswaldo Silva de Maceió. Oswaldo Silva de Maceió. Oswaldo Silva de Maceió. Worled Silva de Maceió Eu já falei pra você que é proibido acender um cassimbo da paz! Paguei! É proibido acender um cassimbo da paz, proibido acender um cassimbo da paz. É proibido acender o cachimbo da paz Olha aí galera, preste atenção Não acenda não esse cachimbo Aqui dentro não, pra não dar apreensão Se os dias chegar eles vão te vender É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz Domina fora a cara, o seu cachimbo Passa o que quiser, o seu bagulho Mas de rua você, drogas não é legal Se você vacila ela domina você É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz Olha aí galera, preste atenção Não acenda não esse cachimbo Aqui dentro não, pra não dar apreensão Se os dias chegar eles vão te vender É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz É proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz Muda um conselho, guarde, para, atua, colhe o rupinol É tudo tosco, tosco Se você vacila ela domina você Se é proibido acender o cachimbo da paz Proibido acender o cachimbo da paz O cachimbo da paz O castigo da paz Mãe, arruma minha mala, mãe Que eu vou partir sem destino certo Sei que vou, 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 vou sem destino pelo mundo Vou em busca de um sonho, mãe Sabendo que vou encontrar barreiras no meu caminho Mas sei que já vai me ajudar A devolver as barreiras que eu hei de encontrar Pro meu sonho se realizar Não chore, mãe Não chore, mãe Reze por mim Reze por mim Pela estrada vou cantando reggae Em cada cidade vou cantando reggae Com esperanças vou cantando assim Pela estrada vou cantando reggae Em cada cidade vou cantar reggae Com esperanças vou cantando assim Oh, 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 oh Mãe, mãe, arruma-me minha mala Mãe, que eu vou partir sem destino certo Sei que vou, 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 vou ser destino pelo mundo Vou em busca de um sonho, mãe Sabendo que vou encontrar barreiras no meu caminho Mas sei que já vai me ajudar A derrubar as barreiras que eu hei de encontrar Pro meu sonho se realizar Não chore, mãe, não chore, mãe Reze por mim Pela estrada vou cantando reggae Em cada cidade vou cantar reggae Com esperanças vou cantando assim Pela estrada vou cantando reggae Em cada cidade vou cantar reggae Com esperanças vou cantando assim Sei que vou, 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 vou Sei que vou, vou, vou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sei que boas Detona Prisioneiros O ao 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 Vitimado desse caso eu Fui condenado a prisão pelo que eu não fiz Dizem que foi eu, mas não foi Quem matou o esterco, mamãe Disseram que foi eu, mas não foi Meu Deus, isso dói demais Quero entender, ó mãe, o motivo desse crime O que esterco fez ao inimigo Pra que ele fizesse o que fez Eu acho que ele a viu me beijar no salão Quando lembro de ester, que dor me dá Não, eu não consigo esquecer aquele grande amor que me faz chorar Maldito homem que atirou de mim Maldoso homem que a matou e me faz chorar O que esterco lhe fez Até hoje pergunto a Deus Pois não sei, só sei Que estou a pagar por ti Tudo é tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz É tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz Tudo é tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz Deus meu pai Me devolva a paz Se fui alguém Hoje não sou mais Quero entender Dá-me tua mão Faz o assassino assumir Dá-me tua mão Diz aonde ele está Porque o homem que a matou Já ele não a queria bem Quando lembro de ester, que dor me dá Não, eu não consigo esquecer Aquele grande amor que me faz chorar Maldito homem que a tirou de mim Maldoso homem que a matou e me faz chorar Tudo é tão triste Tudo é tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz É tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz Tudo é tão triste Tudo é tão triste Não aguento mais Além de perder meu grande amor Perdi a minha paz É tão triste Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pro Jamaica Venha, vamos comigo pro salão amarelo Curtir uma pedra, amigo regueiro Pois chegou lá, na hora lagunar Descorte a camadeira do DJ Jamaica Com seus convidados, Paulinho e Coca mexendo com a massa Pertão, Neu e Alistão, Oswaldo Silva e Marquinhos Rasta Vão detonar, eles vão detonar As suas pedras nas mentes vão rolar Vão detonar, eles vão detonar As suas pedras nas mentes lascar Eu vou, eu vou, eu vou pro Jamaica Eu vou, eu vou, eu vou pro Jamaica Venha, vamos comigo pro salão amarelo Curtir uma pedra, amigo regueiro Venha, vamos comigo pro salão amarelo Curtir uma pedra, amigo regueiro Pois chegou lá, na hora lagunar Descorte a camadeira do DJ Jamaica Com seus convidados, Paulinho e Coca mexendo com a massa Pedrão, Neu e Alistão, Oswaldo Silva e Marquinhos Rasta Vão detonar, eles vão detonar As suas pedras nas mentes as suas pedras nas mentes lascar Vão detonar, vão detonar Vão detonar, eles vão detonar As suas pedras nas mentes lascar Vão detonar, eles vão detonar Perilas de boa 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 O que fazer para acabar Com a desgraça e a fome no mundo? Me diz aí, Santo Rei Como alimentar a quem tem fome Se eu não tenho nem onde morar Se eu não tenho nem o que comer Se eu não tenho nem onde morar Se eu não tenho nem o que comer Durmo nas calçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Durmo nas calçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Ai que dor Que me dá De ver os meus irmãos Roubando pra sobreviver Nada posso fazer Me diz aí o que fazer Pois também Não tenho o que comer Durmo nas calçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Durmo nas calçadas e vivo nas ruas Sou mais um daqueles meninos de rua Passo em cada esquina Passo em cada esquina e vejo Um corpo É Um corpo no chão Vou pra ver Que lá está É É É É É Mais um irmão Eu nada posso fazer E eu nada posso fazer E eu nada posso fazer Nada Pois Mr. Mats Durmo nas calçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua Durmo nas calçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei Dedica-se o reggae a todos os perdidos nesse mundo Aos homens, parte e família, que vivem jogados na sarjeta, nos guetos Acorrentado pela miséria, dedico aos meninos de rua, aos mendigos Não só no nosso país, como no nosso mundo Oswaldo Silva Ai, que dobro que me dá Viver os meus irmãos roubando pra sobreviver E eu nada posso fazer Me diga aí o que fazer Pois também não tenho o que comer Pois durmo nas calçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua Durmo nas calçadas e vivo nas ruas, sou mais um daqueles meninos de rua Dizem que eu sou um cara errado, sou um cara viciado, que eu sou isso e aquilo Mas morei no Rio de Janeiro, dentro do morro, e sempre fui um homem honrado Sem problema nenhum, nunca matei, nunca roubei Sou filho da terra, sou filho da terra Sou filho da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Sou filho da terra, sou filho da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Dá um pouco de valor a esse humilde cantor Que já dormiu nas calçadas, que já morou nas favelas Havendo coisas que nem Deus acreditou Mas mesmo assim sonhou que seria um cantor Mas mesmo assim sonhou que seria um cantor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Sou o cantor da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Dá um pouco de atenção pra minha canção Pois não é só um refrão, são suplicas de um cantor Que não tem nome, mesmo tendo identidade Pois sou desconhecido no mundo da sociedade Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor só quero um pouco de valor Dá um pouco de valor A esse humilde cantor Que já dormiu nas calçadas Que já morou nas favelas Sabendo coisas que nem Deus acreditou Mas mesmo assim sonhou Que seria um cantor Mas mesmo assim sonhou Que seria um cantor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor Só quero um pouco de valor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor Só quero um pouco de valor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra Sou o cantor da terra, seu doutor Só quero um pouco de valor Sou o cantor da terra, seu doutor Sou o cantor da terra O meu primeiro show aqui foi dez Esse vai ser melhor ainda Pensei em vocês o tempo todo Doutor! Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Porque me amas Sei que me amas Ninguém jamais Vai dar o que eu te dei Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Porque me amas, sei que me amas Ninguém já mais vai dar o que eu te dei Ninguém vai te dar o que eu te dei, isso eu sei Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Porque me amas Sei que me amas Ninguém já mais vai dar o que eu te dei Ninguém vai te dar o que eu te dei, isso eu sei Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Fui! Choro só em pensar no amiguinho que eu conheci Uma tarde de sol Com um balde, água e sabão Uma flanela na mão Num sinal vermelho Senhor, roupa suja e de pés no chão Todo dia e de pés no chão Todo dia, toda hora ele tava ali Não tinha pai, não tinha mãe Ele me falou Minha casa é a rua, eu durmo nas praças Após me servir chorando me pedi Senhor Senhor, um trocado por favor Chorando sufico Vivo nas ruas há muito tempo Comendo o pão que o diabo amassou O meu sonho é ir à escola Não lavar carros e nem cheirar cola Que na minha solidão é o meu desabafo As drogas me dominam Não consigo fugir O povo passeia às vezes na praça Sugando aquela coisa que não tem valor Sou filho do mundo jogado ao nada Feito em poeira na estrada Feito em poeira na estrada Feito em poeira na estrada Feito em poeira na estrada, já Feito em poeira na estrada Choro só em pensar, no amiguinho que eu conheci Numa tarde de sol, um balde de água e sabão Uma planela na mão, num sinal vermelho Senhor, roupa suja e de pés no chão Todo dia, toda hora ele tava ali Não tinha pai, não tinha mãe, ele me falou Minha casa é a rua, eu durmo nas praças Após me servir chorando, me pedi Senhor, um trocado por favor Chorando sufrido, é Vivo nas ruas, há muito tempo Comendo pão, o diabo amassou O meu sonho é ir à escola Não lava carros e nem cheira cola E na minha solidão é o meu desabafo As drogas me dominam, não consigo fugir O povo passeia às vezes na praça Sugando aquela cola que não tem valor Sou filho do mundo jogado ao nada Já é Feito poeira na estrada Feito poeira na estrada Feito poeira na estrada Feito poeira na estrada Jogado ao nada Feito poeira na estrada Feito poeira na estrada Jogado ao nada Feito poeira na estrada Jogado ao nada Feito poeira na estrada